O maior som de luta livre da televisão mundial, com os maiores astros da luta livre do mundo, da World Wrestling Federation, deste ring mágico, que de agora pra frente vai começar a te dar emoção e muita alegria. Venha pra sala, meu amiguinho, minha amiguinha, vamos começar o nosso programa. Eu tô recebendo aqui um pobre Léo, que coisa mais colorida hoje, Léo. Esse óculos aqui, você se lembra uma vez que eu recebi um óculos do Owen Hart e falei pro Bobby Léo que era do Bret Hart e ele jogou fora? Pois é, esse óculos aqui é do Bret Hart, do Hitman, do Bret Hitman Hart, o rei do Hart. E o Bobby Léo aceitou, tá mais educado agora, né Bobby Léo? É, realmente é falta de educação não aceitar um presente. Então, eu ganhei como presente, é presente, eu vou usar o óculos, eu agradeço, mas isso não muda nada não, não muda nada.